Senadora Cátia Abreu falará como líder. 20 minutos. Senhora Presidente, muito obrigada. Colega senadores, a minha avó costumava dizer que é melhor ouvir certas coisas do que ser surdo. O PIB deste trimestre, senhora Presidente, do Brasil inteiro, foi 0,6% o crescimento do PIB no Brasil. Mas das elites fazendeiras, como foram aqui mencionadas, inclusive do Estado do Paraná, produziu 9,5% do PIB no Brasil. O Paraná contribuiu com o terceiro lugar no valor bruto da produção com o setor agropecuário, sendo um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Estado do Paraná, graças aos produtores rurais, que não são elites fazendeiras de forma pejorativa, não. Os produtores do Brasil, assim como do Estado do Paraná, merecem todo o nosso respeito, pois ajudam a empregar, junto com os produtores do mel tocantins e de todo o Brasil, 37% da mão de obra deste país, garante 40% das exportações brasileiras, produz 25% do PIB do Brasil. E nós ainda temos que ouvir preconceito. Preconceito na lei é crime. E o que foi feito agora há pouco nessa tribuna é crime, tendo preconceito e usando palavras abusivas. Não parece que é senador de um Estado como o Paraná. Não parece que representa o agro tão fortemente como aquele Estado. matar índios, eu quero dizer ao senhor que os números do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública indicam do Estado de Mato Grosso do Sul que 92% das mortes dos índios no Mato Grosso do Sul foram causadas por próprios índios numa guerra entre eles, estimulado por brigas de ampliações e demarcações de terras. Produtores rurais do Mato Grosso do Sul não são vândalos irresponsáveis e nem bandoleiros. São homens de respeito e mulheres que ajudam a contribuir com 9,5% do PIB que nós crescemos nesse primeiro trimestre. Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de pecuária deste país. Nós não podemos aceitar calados. Essa casa representa o Estado brasileiro em que pese cada um de nós foi eleito por um Estado. Nós estamos vivendo uma volta à Idade Média onde seres humanos se atracam por conta de terras. Um Brasil continental de 850 milhões de hectares sobram para os produtores rurais. Menos de 30% é ocupado pelos produtores rurais. 27,7% é ocupado pela produção agropecuária do país. Mas o CIMI, a FUNAI, os Santos e as ONGs querem exatamente as áreas de produção. Do sul do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do seu oeste do Paraná, do sul da Bahia, são as terras mais agricultáveis do país. Pergunta se não demandam terra no semiário do nordestino, onde sofre tanto aqueles produtores do nordeste, por falta de água, e enfrentam a seca todos os dias. Este é um movimento manipulado, organizado contra a produção brasileira. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal, e agora a questão indígena. Nós só queremos perguntar aos brasileiros, nossos amigos brasileiros, irmãos, quando os homens e as mulheres do campo terão paz para trabalhar. É a única coisa que nós queremos. Nada em troca. Não queremos medalhas pelo PIB. Não queremos subir no pódio pelo PIB. Nós só queremos paz. Nós só queremos que o nosso direito de propriedade seja respeitado. E que nós não possamos usar e ouvir na tribuna do Senado um ataque frontal ao setor e aos Estados que trabalham para contribuir com esses números que aqui acabo de dizer. Senhor presidente, nós temos interlocução privilegiada na mesma altura do que nós representamos para a economia nacional. Esse é o tratamento que o Palácio do Planalto nos dá. Esse é o tratamento digno que o agro merece. Se está com saudade do passado, é só dormir e sonhar para ver se volta ao passado. Porque este governo, que eu não votei, que eu não apoiei, mas sou honesta e humilde o suficiente para dizer, tem dado a mão ao agro, tem compreendido ao agro, não com benesses, não com bajulações. O governo tem atendido o setor naquilo que ele precisa para continuar crescendo e produzir PIBs como nós produzimos no primeiro trimestre. 9,7% de crescimento contra 0,6% do Brasil inteiro. Senhor presidente, nós estamos vivendo uma repetição. Nós tivemos um período em que o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA se tornaram órgãos não republicanos defendendo e fazendo militância para a ONGs e os grimpis da vida. Deixaram de representar o Brasil e sucumbiram ao desejo e ao monopólio das ONGs. Governaram por anos este país sem ordem, sem comando, sem direção. Conseguimos reverter e o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, retorna novamente como um órgão republicano. Nós tivemos um período em que o INCRA era outro órgão militante que representava o MST e a invasão de terras no país. Nós estamos assistindo o resgate do INCRA como um órgão republicano. É apenas o que queremos da FUNAI. A FUNAI continua cuidando e zelando dos índios, mas não pode virar militante do CIMI, militante de ONGs, militante dela própria. numa reserva de mercado, usando seres humanos humildes, muitos que nem sequer aprenderam a ler, com índices indicadores de mortalidade infantil, com gravidez da adolescência, com alcoolismo, com abandono promovido pela dona FUNAI, que se acha um santuário intocável. Os dias da FUNAI, dessa maneira intocável de ser, estão chegando ao fim, porque o Brasil já chegou aqui com a FUNAI. Não são só os produtores de Mato Grosso do Sul, do Sul da Bahia, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que já perderam a paciência e não aguentam mais tanta violência e truculência. É a solução. É o Brasil inteiro. E nós vamos publicar a pesquisa nos próximos dias. O que é que o brasileiro das grandes cidades pensa das invasões de terra pelo MST, das invasões de terra pelos índios, provocando violência e morte? Nem os índios não aguentam mais a FUNAI. Nem os índios aguentam mais uma política falida que não faz o seu dever de casa. Por que não quer abrir as portas das aldeias para que nós possamos entrar? Tenta fazer uma pesquisa nas aldeias, se a FUNAI autoriza. Temos que entrar como clandestinos, porque é uma cochina de fumaça, é uma barreira para que ninguém veja como os nossos irmãos índios estão vivendo. Eu nunca vi os defensores que ora esteve aqui nessa tribuna promover uma audiência pública aqui no Senado para discutir a saúde dos índios, para discutir a educação dos índios, para perguntar aos índios o que eles querem. Por que nós, brancos, já moramos nas cavernas? E eu sugiro a esse senador que desceu daqui agora. Por que também ele foi civilizado? Ainda está em tempo dele voltar para as cavernas, sem água, sem energia elétrica, sem esgoto sanitário, sem água tratada. E por que nós vamos querer um museu vivo no Brasil? Os índios merecem o nosso respeito, a nossa admiração, como irmãos brasileiros, como qualquer um. Mas eles querem o que toda pessoa inteligente quer. Eles querem ser tratados com dignidade. Eu recebi a FUNAI do Tocantins, que administra cinco estados, Tocantins, Goiás, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Entraram no meu gabinete em Brasília, me solicitando casas rurais para os índios, me pedindo instrumento de trabalho para os índios. E eu não recusei. Ao contrário, fiquei emocionada com o pedido. E nós vamos trabalhar para colocar as casas rurais, como os índios querem a FUNAI, da regional do Tocantins. Senhor presidente, eu quero dizer que no dia 14, sexta-feira, na cidade de Nova Alvorada, Mato Grosso do Sul, aonde aconteceu toda a violência, nós estaremos fazendo, estaremos lá fazendo, um grande movimento, chamado Onde a Justiça, Há Espaço para Todos, promovido pela Federação da Agricultura, com apoio total do governo do Estado, com todas as entidades de classe do Estado, não só rurais, mas as entidades urbanas, os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores da República que aqui estão, e eu vou dar uma parte nesse momento. Irão dezenas de produtores do Rio Grande do Sul, dezenas de produtores do Paraná e Santa Catarina, que nós apresentaremos mais de 10 mil pessoas num movimento civilizado, democrático, ordeiro, dizendo que nós não aguentamos mais. A única troca que nós pedimos. Continuaremos produzindo mais PIB, mas nos dê de troco paz, nos dê de troco segurança jurídica. Os documentos dos produtores estão nas suas mãos, são titulados, escriturados pelo poder público, ou será que a palavra do Estado brasileiro não vale nada? Senhor presidente, quero aqui cumprimentar Eduardo Hiddle, presidente da Federação de Mato Grosso do Sul, que coordena os produtores daquele Estado, que está num sofrimento com todos os seus companheiros, dias e dias, semana a semana, sem dormir, com a preocupação da violência, porque não é isso que nós queremos. Quero aqui conclamar o senhor ministro da Justiça, senhor Eduardo Omisso Cardoso, que ele cumpra a determinação da Casa Civil, que já pediu a suspensão das demarcações em Mato Grosso do Sul, e ele ainda se nega depois das mortes, da violência, da queimação de casas, de máquinas, implementos, e ele ainda se recusa a cumprir o pedido e a determinação da Casa Civil. Já foi suspenso no Rio Grande do Sul, já foi suspenso em Santa Catarina, já foi suspenso no Paraná, no sofrimento que viveram aqueles produtores, e que o senador do Paraná esteve aqui agora há pouco, nem sequer comentou o sofrimento dos paranaenses com as invasões indígenas. Eu exijo, senhor Eduardo Cardoso, que antes do dia 14, eu lhe imploro que antes do dia 14, o senhor tome as providências, porque nós não vamos dar conta de segurar o movimento. As pessoas estão indignadas e revoltadas, e não sabem para onde ir. São dezenas de fazendas sem reintegração de posse, invadidas por índios dentro das suas casas, usurpando do direito das pessoas. E ainda por cima, a AGU e a própria FUNAI solicita à Justiça Federal que suspenda a reintegração de posse. E a Justiça Federal resolve atender a AGU, resolve atender a FUNAI. Agora eu pergunto, aonde estava a AGU, senhor ministro Adams? Aonde estava o senhor ministro Eduardo Cardoso da Justiça no dia que desapropriaram o Suyamissu no Mato Grosso? Aonde oito mil pessoas, brasileiros, não índios, foram colocados na estrada de forma desolada, agressiva, sem perspectiva, estão morando até hoje debaixo de lona? Não apareceu o Ministério Público para pedir a suspensão. Não apareceu o senhor Eduardo Cardoso pedindo a suspensão. O senhor não é ministro da Justiça indígena. O senhor é ministro da Justiça de todos os brasileiros e cumpra com a sua obrigação, porque o senhor recebe salário do povo, salário público, para ser imparcial, para promover a ordem e a justiça no país. O senhor precisa responder aos brasileiros que estão se sentindo injustiçados. O senhor é ministro da Justiça. Quero aqui dar uma parte para o senador Valdemir Moca, de Mato Grosso do Sul, que é um dos senadores, assim como os demais, que tem acompanhado todo esse processo e feito um trabalho extraordinário, sobre-humano, para tentar resolver a situação. Senadora Cátia Abreu, primeiro dizer que eu faço a parte com uma tristeza, realmente. Uma tristeza porque isso era uma tragédia anunciada. eu quero lamentar inicialmente a morte do índio e o outro que foi ferido. Mas nós também temos que lembrar que produtores, e nós temos um vídeo onde um produtor foi amarrado e cortaram o produtor e ele foi esvaído em sangue. Aí não se dá a mesma repercussão. É isso que é o lamento. Há um estímulo no sentido de que colocar o produtor rural e agora ainda há pouco um colega da tribuna fez esse papel. Parece que o produtor rural é o grande vilão dessa história. E nós estamos falando de Mato Grosso do Sul aonde não tem, não há ali grilo de terra, não há invasão. São produtores que estão há 50, 60, 70 anos. É a terceira geração como eu vi. Ô senador Moca, essa terra era o do meu bisavô, passou para o meu avô e do meu pai. E nós estamos aqui e não vamos sair. É esse o medo que eu tenho. Porque algumas instituições e aqui abertamente o CIMI é uma delas, estimulam esse tipo de invasão, estimulam esse tipo de agressão. Aí invade a propriedade, queima a sede, tá bom? A sede é do produtor rural. Agora queimar casa de peão, de capataz, queimar aquelas pessoas que trabalharam 20, 30 anos para mobiliar uma casa e vai ficar por isso mesmo? E aí não, não, mas aí não pode porque aí é o índio, esse é intocável. Quer dizer, vá alguém fazer isso e aí nós vamos ver o que vai acontecer. É isso que está errado. Nós vivemos no império da lei. Tem que ter a lei para todo mundo e a forma de acabar com isso, senadora Cátia, eu desde o ano passado aqui, nós aprovamos uma emenda de 100 milhões de reais na Comissão de Cristão e Justiça. Se querem, e eu sou um daqueles que acho, se cometer uma injustiça com a população indígena, eu sou um, acho que sim, há uma injustiça com os povos indígenas, mas essa injustiça e essa dívida é de toda a sociedade brasileira e não de um único segmento que é o produtor rural. Então, não se pode cometer, querendo fazer justiça, cometer uma injustiça. Então, é disso que nós estamos falando. Eu quero dizer à Vossa Excelência que eu me sinto representado no discurso de Vossa Excelência. Estou autorizado pelo senador Rubens Figueroa e que nós dois aqui estamos hipotecando nesse seu discurso e nós agradecemos. Na verdade, farei um discurso amanhã, já estou inscrito para falar amanhã e vou abordar a mesma tese. E digo mais, na sexta-feira, uma grande mobilização de produtores, ordeira, mostrando que nós não queremos esse tipo de conflito, que nós queremos uma solução. E a solução, se querem aumentar, se querem fazer com que as aldeias sejam aumentadas, é simples, coloca dinheiro no orçamento, desapropie e nós, os produtores rurais, poderemos ir para outros lugares e continuar produzindo, porque é isso que nós sabemos fazer, é a produção rural. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Obrigada, senador Moca. Eu sei o que o senhor e o senador Figueroa e Delcídio Amaral estão passando neste momento com relação à insegurança no seu Estado. Quero aqui anunciar que no Mato Grosso do Sul, hoje, tem 66 fazendas invadidas por índios. 66 fazendas. Nós estamos aqui suplicando porque isso vai virar uma guerra civil. Num país deste tamanho, nós estamos agindo como primitivos, como bárbaros, graças à ausência da justiça, do Ministério da Justiça. Eu quero aqui lembrar que de 1988, quando nós promulgamos a Constituição, de lá para cá, já foram aumentadas as terras indígenas em 850%. São 14% do território nacional. 14% do território nacional. Eu não estou discutindo e nem quero entrar no mérito se é pouco ou se é muito. agora, com um Brasil deste tamanho, por que a União, com tantas terras devolutas, com tantas unidades de conservação, não podem desapropriar e entregar para os índios essas áreas? Por que tem que ser uma guerra contra as elites fazendárias, como aqui disse o senador Requião? Lembrando, repito, que o Estado dele representa quase 20% de tudo o que o Paraná produz apenas no setor primário, sem considerar o agronegócio. É esse troco, é essa agressão que ele faz ao seu Estado. O Estado Tocantins, que faz 25 anos hoje, que foi criado com a Constituinte. Nunca tivemos problema com os índios na nossa terra. São 10 tribos, muitos índios, dezenas e dezenas de índios. nunca tivemos um problema de 20 dias para cá. Nós estamos assistindo na nossa capital Palmas passeatas, movimentos dos indígenas do meu Estado Tocantins, que nós temos o maior respeito, reivindicando a ampliação de áreas, áreas que estão todas ocupadas pelos produtores rurais. Eu não sei onde vai parar. No Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, com quatro ampliações nesse momento, áreas invadidas, nós estamos assistindo de braços cruzados o início do que a gente está fazendo. Eu vou atribuir à Vossa Excelência essa responsabilidade. O senhor não pode ficar com esse ônus nas suas costas. O senhor é um homem político e tem carreira política. Tome atitude, suspenda as demarcações em todo o país, coloque ordem na casa, obedeça a Casa Civil que já determinou pelos estudos da Embrapa. É tão simples, gente. O satélite identifica tudo. Existe uma leitura de satélite de 1960. com a leitura do satélite ano a ano, nós vamos saber se lá tinha índio ou não. É tão simples. Se em 88, no dia 5 de outubro, aqueles índios estavam lá, a terra é deles. Qual o problema? Agora, graças a um laudo antropológico de um antropólogo, define e destrói a vida de centenas de pessoas no Estado que produz há 40, 50, 100 anos? Não, não, senhor presidente. Nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil. Um antropólogo totalmente parcial que define como uma área imemorial nesta hora uma caneta só sem discutir com ninguém. A área é imemorial. Se o governo quiser indenizar os produtores, não pode, porque este antropólogo de forma isolada, monocrática, decidiu que um terço do Mato Grosso do Sul é área indígena. Centenas e centenas de pessoas, empregos e empregos, produção e produção e nada é feito. Senador Sérgio do Paraná, que vivenciou isso há poucos dias e sabe do que nós estamos falando. Senadora Cátia Abreu. É a última parte e vai sair. Senhora presidente, minha cara colega senadora Cátia Abreu, o que nós estamos fazendo no Brasil hoje é buscar uma solução para um conflito que vivemos há décadas. E o que nós estamos buscando é que não haja a usurpação de direitos estatuídos na própria Constituição. Nós temos uma reivindicação perante o Supremo Tribunal Federal e agora com a escolha do novo ministro, o ministro Barroso, pedindo a ele a agilidade necessária na apreciação dos embargos dos apostos no acordo que julgou a Raposa Serra do Sol. Isso traz um parâmetro para nós deliberarmos pelo menos a partir dali trazermos uma solução do ponto de vista do Poder Judiciário, uma indução de solução. Mas eu gostaria aqui, senadora Cátia Abreu, de hipotecar a minha total solidariedade à vossa excelência para dizer que realmente o ministro da Justiça precisa tomar pé dessa situação porque é da pasta dele a competência. E mais do que isso, eu acho que nós temos que fazer uma política nacional para o índio. Porque não basta dar terra para o índio, não. Não é só terra que resolve o problema dele. O que o índio quer é um sustento, uma vida digna. Agora, você colocar lá no noroeste paranaense, terras antropizadas há mais de uma centena de anos. O índio paraguai. Não tem. A maioria. Os milhares que estão lá não tem uma centena paranaense. Os dois, três mil são paraguaios. E aí, o seguinte, que peixe que tem nos rios? Que caça que tem para... Vai morrer de fome. Não sabe plantar, não sabe cultivar. Então, nós temos que criar uma política nacional para o índio, mas o que nós temos que fazer também é garantir o direito à propriedade que está colocado na nossa Constituição como um direito do cidadão brasileiro. Então, eu quero parabenizar a vossa excelência pela coragem, pela postura na defesa dos produtores rurais brasileiros. Obrigada, senador. Obrigada, presidente. Colegas, senadores. Obrigada.